E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game, e trazendo mais um teste do nosso Atlon 3000G, que é sub-integrado da Vega 3, no remake do Resident Evil 2. Esse teste é a partir do nosso amigo do canal, o Edivandro Alves, a gente está testando primeiro com tudo no low, tudo no mínimo, e depois a gente vai testar com as configurações que ele pediu aí, pra gente ver como é que se sai o desempenho, tanto no low quanto nas configurações que ele pediu. Bora lá! Bom galera, mostrando aqui pra vocês configurações gráficas, então o primeiro teste aí, 720p, tudo no mínimo possível, tudo desligado aqui, e depois a gente vai fazer um outro teste com as configurações que o Edivandro passou pra gente. Bora nesse primeiro teste ver como é que se sai, e depois a gente sobe a configuração que ele pediu. Bom galera, continuando o game aqui de onde a gente tinha parado, a gente está com tudo no mínimo, 720p, resetar os quadros aqui, acho que vou jogar no controle, porque está dando tilt com eu resetar os quadros ali. Ó, a gente roda o game na casa dos 30fps, utilizando essa configuração toda no mínimo aí. Na casa dos 28, a gente tem uns stunters, mas nada que está atrapalhando muito a gameplay por enquanto. Eu não lembro pra onde que eu tenho que ir depois que eu matei o cara lá embaixo. Vou andar um pouquinho, a gente já sobe a configuração. Será que é aqui? A arma que eu estou usando, nem sei se eu só tenho bala. Ah, tá, tem o revolving, lança a granada, tá, tá ruim. Vamos ver se é pra cá. Deve ser pra cá, até tá cutscene. Nossa, tá suja, hein, Claire. Caramba. Aí, o que? Está aberto. E como é que abre essa treta aí? Nossa, o Hudka é bem em cima, né? Acho que nem tem o cartão daqui. Não tem. Caramba. Você precisa de uma carta de clave. Linda. Aqui, comece. E você está certeza de que esse é o caminho? É o que? É como a minha mãe me levou a última vez. Sherry? Eu tô procurando por você, Sherry. Você brava garota que leave sua casa no meio dessa puça. É o cara com a roupa. No ar, mãos atrás da cabeça. Você não pode ser sério. No ar, agora. Agora! Sherry, coloque suas mãos. Por que você faz isso? Calma. Coloque. Ok, então. Coloque ela agora ou ela morre. O que é isso tudo? Os perfeitos de criança são começadores. Sherry? Venha aqui. O que você vai fazer com ela? Nada do seu negócio. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com seus começadores? Eu vou... Sherry, venha aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Clare! Sherry? Venha comigo agora ou diga-lhe-lhe a Clare. Ok, ok, eu vou. Você melhor me levar para minha mãe. Absolutamente. Não escuta a ele, ele é foda. Stop amando ela, por favor. Não diga-lhe como fazer meu trabalho. Stop! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Obviamente, ninguém vai tocar. Você vai fazer isso. Deixe-me ir! Deixe-me ir! Eu vou pegar você, você foda-lhe! Deixe-me segura, Sherry. Ok. O cartão da galera. O cartão da galera. O cartão da galera. O cartão da galera. Agora, onde que eu arrumo esse cartão? Vamos. Claro, lembrando que eu nunca joguei. Então, eu vou ficar meio perdido nos caminhos aí. deve ser aquela porta lá mesmo essa parte aqui já tá mais leve já tá rodando quase 50 fs como é que aciona esse elevador eu acho que eu não tenho essa chave agora ficou bom hein não tem cartão bom galera vou aproveitar que a gente tá perdido e tá nesse pedaço aqui a gente já viu que fica 30 fps e vou subir pro preset que o Edwandro passou só um momento bom galera então a configuração que o Edwandro pediu a gente vai tá fazendo 720p escala 80% qualidade das texturas no alto aqui em 0,5 o fio das texturas em x16 o resto tudo no baixo só o cast sombra ligado o resto tudo ligado bora ver como vai sair o desempenho com essas configurações olha por ter baixado a escala da resolução até que não impactou tanto no fps não tá rodando melhor do que tudo no baixo com a escala em 100% tá na casa dos 50 a 60 fps nesse trecho aqui umas quedinhas ali mas tá tem partes que chega a bater 60 fps aqui eu acho que tá trancado essa porta verde verde quer dizer aberto né olha tá aberto ó tinha um stunter aqui ao entrar nessa área deve estar carregando os caches dessa área aqui deu uma pesadinha uso o processador na casa dos 90% pesando bastante o processador e agora em oh tem outra porta aqui escuro para dedel o papel como é que eu já descarto isso aqui rápido caixa como é que eu examino caixa como é que eu examino ah uma chave tá outra porta outra porta outra porta não tem será que essa aqui não serve aqui não não sabia ai ai tô com assistente de mira ligado hein mira tá andando sozinho ai tô com assistente de mira ligado hein deixa eu carregar isso aqui deixa eu carregar isso aqui oh tem bala pra burra e tenta pegar mais lança-granada o que é isso aqui dá facada nesse jogo né vai no tiro a gente entra aqui pra não pegar nada só tinha esses dois zumbi ai ou o bonequinho não dá pra agachar aqui né não sei como é que agacha aparentemente ela não agacha aparentemente ela não agacha essa chave a gente pegou deve abrir alguma não deve ser aqui não não tenho bagulho de usar tá bom galera nessa configuração nas áreas fechadas ali roda na casa dos 80 fps e nessas abertas fica na casa dos 40 a 50 então até que tá rodando legal nessa configuração então até que tá rodando legal nessa configuração viu aqui não vai funcionar não aqui também não tem como onde usa essa chave que eu peguei ah tem mão corredor pra cá tem mão corredor pra cá eita o que que é isso tem um bicho ali onde eu lança a granada acho que era um leaker hein certeza que era um leaker não tem ele não tem ele não tô ouvindo barulho mano não tô vendo a gente tá atrás dessa porta hein ali nossa senhora morre ah morreu com lança a granada não faz até que é fácil vai tem mais tem mais um ali tem mais um ali olha essa área tinha dois leaker não vou até ficar com lança a granada vai que tem mais né tem nenhum item aqui não 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 eu acho que vai começar a vir cachorro pô essa porta é minha familiar hein acho que abriu pro outro lado o que é aqui? hummm manivela acho que eu não tenho manivela não tem nada ah não esse aqui é outro lugar ó diferente porta é igual mas é outro lugar necrotério eu acho aqui deve ter cadáveres nada erva erva ai barata tá louco ai o barato é blindado não da pra bater nos baratos ai é zoado hein bom se é melhor você voltar lá pra dentro hummm o que é isso aqui? ah não é um negócio que acabei de ouvir ah não é um negócio que acabei de ouvir eita um tiro na perna pô mas tá cheio de pô mas tá cheio de e ai acabei não achando chave nenhuma aqui o que é esse papel? o que é esse papel? nossa tinha um cara aqui pô 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 isso aqui não tem nada pô isso aqui não tem nada cara vai ter cachorro pra burra aqui pra frente hein um monte de gaiola o que é isso? pôlvara 2 4 4 6 4 4 4 4 4 . 6 Tchau. Vou voltar do bueiro que eu vim. Dá até pra eu salvar o jogo. Volta na safe room. Aqui, ó. Bom, galera, vou salvar o game aqui. Como a gente viu, roda bem na configuração que o 8-1-2 passou. A gente fica na casa dos 50, 60 fps. Pela escala, tá em 80%. Fica melhor até do que com tudo no low ali em 100%. Que abaixa um pouquinho a resolução. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, dá bastante canal. Se você gostou, deixe nos comentários que está trazendo. E se gosta do conteúdo, mas não é inscrito no canal, se inscreva que isso vai ajudar a gente a continuar trazendo muito mais testes pra vocês. Valeu a todos que assistiram. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. E aí 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 E aí